Direto do Anime Friends São Paulo 2017 com vocês o quadro... São Paulo animador! Já vim dizer, acho que eu me lembro. Então aqui, do meu lado direito, elas deslumbrantes e maravilhosas, as garotas de São Paulo. Não podemos ver. E do meu lado esquerdo, eles. Umas coisas bonitas de se ver. Oh, Marada Linda! Os rapazes de São Paulo. Não tinha já visto este. Eu acho que já. Muito tempo. Já vimos este? Não vimos? Já. Não vamos ver este, foda-se. E este, São Cantadas 18. Vimos o São Cantadas 18. Já vimos, foda-se também. Já vimos todos, não vale a pena. Cantadas do Otaku. Fala galera! Estes não vimos. Estes não vimos. Estes não vimos. Direto de Goiânia, as meninas. E aqui, do meu lado esquerdo, eles, mais ou menos fofos, inquietos e um tanto quanto safadinhos. Os rapazes de Goiânia. O que foi que ficou aqui? Desculpa aí. DENTINHO! DENTINHO! Galera, a gente tá aclamando por você e te apelidado de Dentinho, tudo bem? De boa. Você sabe que você nunca mais vai se livrar disso? Aham. Pode deixar mesmo assim? Aham, pode. Como que é seu nome? Gabriel. Gabriel Dentinho. Beleza. Beleza. Como é seu nome? Carol. Esse aqui é o Gabriel Dentinho. Gabriel Dentinho, essa aqui é a Carol. Dá um oi. Você é BV? Aham. Por que você acha que você é BV, cara? Pelo meu jeito, meu estilo, minha vida. Pelo meu estilo, meu jeito, meu rosto, minha voz, minha vida. Meu rosto, meu estilo, minha cara. Tudo. Você acha que a natureza não te favoreceu, é isso? Acertou. Se é feio, se é bonito, não tem problema. Mulher gosta... De homem sincero, de homem inteligente, de homem que chega junto, entendeu? Entendi. Tá preparado pra cantada? Não. Mas já tem uma em mente? Não. Então, mesmo assim, olhando pros olhos da moça, passe a sua cantada. Posso pegar uma com o mestre ali? Vai lá, ajuda os universitários. Tá pronto agora? Mais ou menos. Passe a sua cantada. Nem a placa de vídeo mais potente do mundo é capaz de reproduzir a sua beleza. O que você achou da cantada? Boa. Você acha que essa cantada merece o selinho? Não. Não. Parece. O veredito final é seu. Posso pedir mais uma? Mais uma cantada? É, mais dele mesmo agora. Não precisa ser uma cantada feita. Fala uma coisa do seu coração. Não vai por ser. Sem medo de ser feliz. Manda ver. Você é a pessoa mais bonita que eu vi aqui hoje. Não. Foi mais altura ou não? Foi. Essa foi boa. Muito boa. Foi boa? Mano, como assim foi boa, puto? Mano, o quê? Mano, foi boa. Chego lá e digo, olha, és muita gira, puto. Pronto. Ah, foi ótima essa. O selinho? Não é essa. Valendo! Como é seu nome? Beatriz. Quanto velho você tem, Beatriz? Tenho 20 anos. Como é seu nome? Matheus. Isso aqui é uma festa de peão. Como é que aquela menina tem 20? Não é impossível. Oh, Deus. Como vocês chamam? Eu chamo Matheus. Uai, eu sou o Matheus. Isso aqui é uma festa de peão. Uai, eu sou o Matheus. Eu vou ver como vocês chamam. Matheus Martins. Vocês foram um casal indicado pela produção. Não, não, não. Ah, eu sei que foi. Ó, esse canal é um canal de verdades. Aham, tô sabendo. Quando é casal eu falo, quando é indicado eu falo. Foi indicado. Eu quero saber o porquê. Vocês dois já tiveram alguma fé? Não. Conheci ela hoje. Gostei muito dela. Quero conhecer ela mais ainda hoje. Isso aqui é graça, né? É. E o que você achou dele? Coragem. Ah, simpático. Gostei. Bastante. É simpático. É o que tá tendo, né? É. É. E... É... É. É. Matheus tá trajado. Típico cowboy. Viado. Asfalto. Calça coladinha, olha. Uma bela coxa, né Matheus? É viado. Matheus tá preparado? Sim. Olhando pra moça, passa a sua cantada. Bia. Ei. Foda-se. O que é isso? Sabia que beijar muito pode matar? Não, não sabia. Vamos morrer junto relice? Dona Maria. Bem. WTF este gajo, mano. Que anda maluco este gajo, puto. É logo assim, puto. Sabia que beijar muito pode matar? Não, não sabia. Vamos morrer junto relice? Dona Maria. Oh, mano. O que é isto, puto? Foda-se. Mano, que gavardice. Mano, que gavardice. Mano, que gavardice. Vamos matar? Não, não sabia. Vamos morrer junto relice? Dona Maria. Mano, WTF? Vai me desculpar. Eia, creio. Tá pegando aí meu patrão. Como é seu nome? Giovane. Pedrinho. Como? Tá pegando aí meu patrão. Como é seu nome? Giovane. Giovane. Mano, eu adoro com o Moraes. Mano, eu já vi. Moraes eu já vi. Não vale a pena. Foi uma boa tentativa, mas eu vi. Pedro Henrique. Me dê um motivo para você achar justa a sua participação nesse quadro. Como é que é que se chama? Um motivo... Caramba, madrão. Como é seu nome? Giovane. Pedro Henrique. Me dê um motivo para você achar justa a sua participação nesse quadro. Ah, sei lá, quero a mãe de perder o bebê. Você é bebê? Sou. Ah, meu Deus. Por que você acha que você é bebê, cara? Acho que é porque eu não sei me vestir muito bem. E também porque eu não sei conversar muito bem também. Porque eu praticamente só sei falar de anime. Eu não tenho muito assunto. Você gosta de anime? Coitado, mano. Boca Virgem. É o que eu lê. Iaiz. Iaiz. Não é mais virgem, caralho. É Boca Virgem. Jai, como é que estás? Gosto. Ah, tá combinando então. Combinandinho, total. Só vou falar de animes, pronto. Pode ser um assunto bom então. O que você achou da Giovanna? Ah, mano. Daora. Lidíssima. Exuberante. Fenomenal. Top, top. Ah, meu Deus. É uma garota top, top. É isso? É isso mesmo. Você gosta de cabelo colorido? Eu gosto muito. Então você assiste Felipe Neto? Eu não. Cansei de me frustrar. Cansei de receber não. Cansei das pessoas rindo de mim. Farpas. Olhando pra moça então, passa a sua cantada. Gata, me chama de UTI Ramadar e me deixa fazer seu mundo perfeito. Pá, velho. Desculpa. Acabou-se. Para mim, acabou-se. Pá, não há palavras. Desculpem lá. Não há palavras, mano. Tipo, é impossível. Mano, o que é, meu? Moça, então, passa a sua cantada. Gata, me chama de UTI Ramadar e me deixa fazer seu... Garota, gata. Não, como é que ele diz? Gata, me chamas de UTI Ramadar. Mano, aqueles ainda precisam. Estão a ver, não é? Estão a ver, não é? Estão a ver, mano. Estão a ver, mano. Obrigado. Thanks, dude. Boas, TJI. Se puderes ver um som meu, decidi voltar e preciso de dicas. Vou ver, mano. Obrigado. Mano, imaginem. Eles nem sequer sabem dizer a puta do nome dos personagens, mano. É tão difícil dizer o nome dos personagens, cara. Isso é o mundo perfeito. Será que a vida vê Naruto sequer? Você entendeu? Sim, sim. E o que você achou? Foi boa, foi boa. Você acha que essa cantada merece um selinho? Você que mora? É um selinho. Você já deu um selinho na vida? Não. Então, não terei isso. Sim, obrigado. Mano, celebra o que é virgem. Como é que deu? Sim, obrigado pelos três meses, meu. Thank you, dude. Obrigado, pá. Obrigado, senhor. Muito obrigado, meu cara. Obrigadíssimo. Já vai. Thank you, pá. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Queira dar um selinho na moça. No troje não! Calma. Três. Queira dar um selinho na moça. No troje não! Ai, ela assustou-se, bro. Coitada. Calma. É no três. Calma. Ela ia dizer-lhe para ele. Calma. Calma. Um, dois, três. Mano, ela ia lhe dar um beijo na p... Dois, três. Perdeu-se. Perdeu-se também caminho. De cá foi tipo o Pedro Álvares Cabral a ir para a Índia. Perdeu-se. Pedro Álvares Cabral devia ter ido para a América. É o que eu acho. Do Norte. Você está me pentelhando desde que eu cheguei aqui para subir no palco. O que você quer da vida? É porque eu gosto muito de uma pessoa e eu queria provar isso para ela. Essa pessoa está aqui? Sim. O que você quer fazer? Uma declaração? A gente está ficando e eu quero algo a sério, né? Quero pensar mais no futuro. Eu lhe ensino a vir. Ai, mano. Isto é tão... Isto é tão... Juju, sobe aqui. Como é seu nome, Juju? Julia. Você estava esperando por isso? Não. Não, eu sabia que ele estava fazendo alguma merda, mas não sabia o que era. Bom, é só chance, então você tem aí 15 segundos para falar o que quiser para ela. Abre seu coração. Juju, eu cansei de jogar Pokémon GO. Não, eu não acredito que a gente vai fazer um pedido de casamento com o Pokébola, né? Juju, você não é um Pokémon, mas é o amor da minha vida. Por isso eu te escolhi. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Mas não há um anel, não há nada. Tá valendo. Peça ser mais barato, né? É de um real. Você tem direito a réplica. Gato, eu não sou Persephone, mas com você eu vou até no inferno. NÃO! Não! Outro! Esse foi um evento pegada aqui que direto aqui de Goiânia! Ah, é para namorarem, ok. E se você gostou do vídeo... E dê-lhe uma cena de um euro? Num real, que nem é um euro. Tipo 50 centibus. Mas eu li dar-lhe uma pastilha gorila. Era tão uma pastilha gorila. E agora vamos começar o quadro! A pastilha gorila! Capas boas, era boa! Este é o último, malta. Seguir vamos para cima. Seguir vamos para cima. E aqui do nosso lado esquerdo temo elas, as princesas, as maravilhosas, as encantadoras, mulheres de piracicada. 16x aqui, mano. O que acontece? O que acontece? O que acontece? Os rapazes de piracicada que acabaram de sair do goeiro. É cabra macho, é cabra macho. A mulherada curte e gosta de gana do jeito que eu faço. Eu venho em todas as edições que tem do Piranime Fest. Eu tava namorando há 5 meses e ele sabia que eu fazia cosplay e que eu gostava. Ontem eu comentei Ah, eu quero ir no Piranime Fest. Isso foi de manhã. Deu umas 10 horas da manhã e ele terminou comigo. Falou que não gostava de cosplay. Não gostava de evento. Não gostava de anime. Daí eu tô solteira agora, abandonada. Também quer dizer, imaginem. Uma pessoa que faz esta merda que é. Foda-se! Gabriel, é BV? Tecnicamente, sim. Explique melhores. 4 anos. Eu perdi o BV e nunca mais... Isso quer dizer, você beijou uma mina na vida, foi um beija e foi há 4 anos atrás? Sim. Qual era o nome da mina? Minha prima. O que que você achou da Luísa? Maravilhosa! 10 barra 10. Oh, galanteador! Passe a sua cantada. Eu aprendi que meu professor de matemática, que a ordem dos fatores não altera a... O produto. Então me dá um beijo primeiro, que depois eu te dou a cantada, pode ser? Foda-se! Mano, que merda! Que merda, que merda! Menor que 3, 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 menor que 3. Obrigado! Obrigado por... Já se percebeu, já se percebeu porque é que só beijou uma mina e foi a prima! Obrigado! Obrigado pelos 36 mil! Foda-se! Mano, esta... Aí, vamos ver, né? Valendo! Super lindona essa daí, ó. Obrigada. Não fiz esta. Tá preparado? Passe a sua cantada. Gata, me chama de Google Tradutor e deixa eu estudar sua língua. Yikes. Eu já conheço, não vale. Você tá com o braço assim, você tem que ficar mais à vontade. Você quer beber? Não, não sei não, hein? Se solta e passa outra, vai. Se você fosse um pretérito da língua portuguesa, seria o pretérito mais que perfeito. Opa! Vamos lá? Pode beijar a moça. Bom, vem cá. Meu, esse casal parece dar dano liga. Mano, pera, como é que ele se chama, mano? Boludo, o que que você... Como? Boludo, o que que você... Boludo? Ele chama-se Boludo? Boludo? Mas assim, não é o nome dele, pô. Não é um... É um, deve ser... Ah, uma expressão. O que você achou da Letícia? Ah, eu gostei do cabelo dela, as curvas dela são bonitas. E, sei lá, eu não conheço ela bem, mas acho ela muito bonita. Nem vou perguntar pra ela, pra gente já não ter decepção. Tô brincando, cara, você é bonito. Tá preparado? Tô. Então, passa a sua cantada. Gato, pela força de Newton... Espera aí, vai! Gato, pela força de Newton, existe uma força que exerce sobre o corpo. Então, gato, vem exercer a força sobre o meu corpo. Ai meu deus. Ai meu deus, mano. Nossa senhora, mano. Nossa senhora de Fátima, bro. Existe uma força de Newton que, segundo a força de Newton, vem exercer uma força sobre mim. Que merda. Eu não entendi o que ele falou. O que que foi isso? Você tá dando uma cantada ou falando uma fórmula de Bhaskara aí, né? Você tem outra? Pode ser em espanhol. Aí sim! Tia. Espera, é tia? É espanhol. É espanhol. É espanhol. Ah, desculpa, o que que é tia em espanhol? Diz pra mulher que é muito bonita, você fala tia. Ah, não. Não é isso que se faz em espanhol, mas tá bem, ok. Ah, desculpa, entendi. Nossa, que susto. Tia é tipo gaja. Em espanhol. Aquele lá pegou a prima e esse já quer pegar a tia. Tá uma loucura. Vai. Bajoelha de novo aí. Tia, tu papai é um branquero? Seu papai é suvaqueiro? Não. Porque isso é o meu pipi crescer. Ó, tá dando tudo certo pra você. Traduz o que você falou a mim. Minha, seu pai é... É da... Seu pai é... Seu pai? Seu pai? Seu pai é fazendeiro? Seu pai é fazendeiro? Daí ela vai falar não. Porque seu pai fez... Não. Você fez o meu pipi crescer. Pera. Ai, mano. Fodiu tudo este gajo. Pera. Pera. Não, não. Vai, vai, vai. Minha, seu pai é fazendeiro? Daí ela vai falar não. Daí ela vai falar assim não. Você fez o meu pipi crescer. Ah, mano. Este gajo está todo fudido, mano. Esquece. É, ele tem de ir porra. Não, este gajo teve uma oportunidade de ouro. Falhou redondamente em todas. Aia, mano. Coitado, mano. Imagina. Mãe da gente a ver esta merda. Ah, nem eu. Não falo lá como nada. É, ele tem de ir porra. Ah, nem eu. O gajo me mandou na puta pé, mano. Quando ele estava no chão. Olha lá. É, ele tem de ir porra. Ah, nem eu. Não, gajo. Viram. Falou lá como nada, caralho. Não, eu saquei. Não, eu entendi, eu entendi. É a cantada do pepino e espanhol. É. Quer dizer, é a mesma cantada. Só que uma língua diferente. Eu estou faz dois anos aqui. Eu não sei muito falar muito em português e pá. Eu aprendi um pouco ainda. Cala a boca. Mano, o gajo tem um destaque que não é da bom, pô. Estás a brincar. Não sabes o quê, caralho. Cala-te. Ai, ai. Que coisa de boa? Jesus, obrigado por 5 meses, meu. Obrigado, pá. Muito obrigado, mano. Obrigado, moça. 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 Você já ganhou um carinho da torcida, mano. Só falta ganhar a moça agora. O que você acha da moça? Muito bonito. Os cabelos dela são muito lindos. Nossa, é viado. Passa sua cantada. Gata, estou fazendo uma doação de órgãos. E eu quero saber se você quer doar seu coração para mim. Eu vou dar um Celine. Ei. Boa, mano. Um, dois, seis, olhando! O toque do Ronald está no ar! Oba! Foda-se tanto tempo. Ela já te conhece? Já. Qual é o grau de relacionamento de vocês? A gente trabalha junto. Mas é a mesma gacha, outra vez. Trabalham aonde? Aqui mesmo. Ah... Já ficaram? Tava esperando a oportunidade, olha só. Momento exato. Você já sentiu que rolou um clima no trabalho? Sei lá, uns olhares, alguma coisa? Não, quer beijar a boca dela, deixa. Olha, eu tô... Foda-se, man. For fuck sake, meu. Man, achei que o Braz está a ver isso. Para, pá. Cadê a Ludmilla? É, oi. Ele é um cara bacana no trabalho? Ele é, bem divertido. Legal? É. Bonito? É. Simpático? É, bastante. Trabalha bem? Responsável? É. Vai dar um futuro bom pros seus filhos? Ah, não sei. Passa a cantada pra moça. Ela passa. Ah, ela passa, né? Pega na mão dele. Isso. Você quer falar pra ela uma declaração? Pô, se tu quer fazer nada, tu é, hein? Realmente, mano, que merdas, puto. Três, dois, um, valendo! Mas isto é assim, puto. É logo. Então vão pra ali e beijam-se. Do caralho. Estão a trabalhar. Trabalham os dois. Chegam ali e não há nada. É tipo, chegam ali, olha. Quem é dar um bicho na caixa? Agora... Pô, se tu quer fazer nada, tu é, hein? Três, dois, um, valendo! Ai, meu Deus, bro. Que mal, puto. Isto é tão mal. A cara da gaja bem fudida, puto. A cara da gaja tá bem fudida aqui, pera. Olha a cara da gaja. Não esquece o like. Ai, meu Deus, puto. Que mal, mano. Valeu-me Deus, puto. A sério, meu. Olha, nem sei o que dizer. Nem sei o que dizer, amigos.